Música Quase 76% dos planos de saúde estão bem avaliados pelo índice de desempenho da saúde suplementar. Esses planos atendem 89% dos beneficiários da assistência médica em todo o Brasil. O índice é composto pela avaliação da assistência prestada pelas operadoras aos seus clientes. Entre os itens avaliados estão a satisfação do cliente, estrutura e operação da empresa e aspectos econômico-financeiros. As informações sobre esse assunto estão disponíveis na página da Agência Nacional de Saúde Suplementar na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.